Esse leva até no nome, né? Faltou o Kint, mas o pé tá ali. O pé é legal, mais uma energia, 35 anos. Que filme que passa na cabeça? É uma história, né? 35 anos. Eu sempre falo, a gente monta, mas quem faz a peça é o público americano e a região. Faço a beleza e sempre assistindo a gente, pra você montar toda essa estrutura gigante e não ter público. Graças a Deus, o nosso público sempre foi muito fiel. Nós sempre nos torcediamos a 35 anos. Quando você observa hoje uma festa, nós temos três atrações de renome, pelo menos em cada noite aí. E lembrar do início, que às vezes tem que garimpar, buscar parceiros e tal. Satisfação. 35 anos, dá pra dizer, satisfeito. Com certeza. Mas a americana começou o rodeio no Brasil. Todo mundo, não desmerecendo as outras roupas, mas todo mundo era um peiro bem. Você era da estrada, tinha um carreiro. Na terceira festa, nós já fomos os canseiros de chororó. Na época, com álcool, fio de cabelo. Então, daí pra frente, nós fomos na quinta festa, Xuxa. Uau! Na décima festa... Verdade, a Xuxa esteve, Davidano, foi? Isso. Davidano, foi? Na décima festa, Xuxa, vem a rainha, Xuxa e Roberto Carlos, Daniela Neto. A americana foi inovadora, eu rodei o senhor do país. Graças a Deus, está dando certo. E a gente sempre trazendo grandes atrações. O público nosso merece. Que ninguém dê. O público nosso, em qualquer lugar do país, R$100,00. Isso na americana. Não se poderia. Alô, Jorge Moisés! Agradecer a Deus e Nossa Senhora para nos abençoar. Esses dias maravilhosos que vai dar. Se gostar. Amém.